...em primeiro, vamos aplaudir as bandas? A gente passa agora a categoria Música Popular, daqui a pouco tem Pantané Vilton no palco do segundo pelo campo. Terceiro lugar, 169 pontos. Terceiro lugar, 169 pontos. Então, pois é, dois rapazes lindos de luteu. Cantaram, tocaram, se comunicaram com a plateia, chamaram a plateia para cantar junto, com 169 pontos. O terceiro lugar na categoria Popular, quem é? Pw2, vem você! O terceiro colocado, de acordo com a preferência do nosso jurado. Estão, olhos solucos na sua escolha. Recebando um prêmio de 600 reais e troféu das mãos do secretário de gabinete André Correia. Mas vai ser tanta festa para eu ir, gente. Parabéns a Dw2. Vamos dar o segundo colocado na categoria Popular. Vamos dar 173 pontos. 173 pontos. Cantou uma música bonita, reflexiva. Falou aqui no palco do tempo da ditadura. Falou que ele sabia direito, ele tinha cantado pra sogra, pra mãe ou pro sistema militar. Um segundo lugar na categoria Popular, com 173 pontos. A música foi... Ele abusou, gente. Cantou música de Chico Boasco de Holanda. Ele abusou. Jorge Maravilha, Thiago Juliane. 173 pontos. É um segundo colocado na categoria Popular. A Thaís vai entregar o prêmio de 800 reais em dinheiro, mais um troféu de participação. Parabéns ao Thiago Juliane. A música Jorge Maravilha é de autoria de Chico Boasco. Parabéns, Thiago. Gente, eu também fiz a minha parte. Tenho uma vinha pra ele, vocês lembram? Pra ele hidratar a garganta, as cordas vocálias. Vamos lá, o primeiríssimo lugar da categoria Popular. Quer saber, Padreão? Quer saber, Bruno? Quem é de mãe? E você, Thiago Badeira? Quer saber? A platéia quer saber o primeiro? Primeiro colocado com 190 pontos. 190 pontos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eles continuarem assim, como eles se apresentaram aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que o show não vai acabar nunca. O show tem que continuar. Clio da porta-bomba! mas o número vai ser que não vai acabar nunca. O que é que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? popular trio na corda bamba dela realmente um show parabéns meninos da corda bamba do corda bamba 1.27 dividido por 3 a 4, não dá 4 centinha? vai eu fazer conta do ar e errar parabéns meninos muito obrigada pela presença de vocês nós ficamos assim então na categoria popular BW2 com 169 no terceiro lugar Thiago Giuliani com 173 pontos no segundo lugar e trio na corda bamba 190 pontos primeiríssimo lugar da categoria popular agora vem aí categoria sertaneja teve música jovem sertaneja já teve sertaneja universitária e teve música tradicional não é Moacir? teve de tudo né? teve de tudo nesse palco que coisa boa e a gente vai então para o terceiro lugar na categoria sertaneja 176 pontos eles alcançaram ele alcançou eles alcançaram não sei um cantou o outro tocou e tem mim um dia 176 pontos não é de um araújo não é de um araújo eu acho que é mas agora não é mais vem o A de acho que é tô cheia de arte né gente porque amanhã não é segunda-feira né e ainda a gente tem o Neville tem o tom oi paixão oi paixão oi Araújo vem pra cá é você Araújo adianta o paraíso o Araújo o Araújo recebeu o seu prêmio em dinheiro 600 reais das mãos do André Correia da Thaís parabéns Araújo e o seu troféu de participação que coisa boa cantou uma música linda aplausos pro Araújo aí em plateia vai lá vamos pro segundo lugar agora segundo lugar um ponto de diferença do terceiro lugar 177 pontos 177 pontos no segundo lugar ele encanta ele encanta mesmo ele canta e ele encanta eu tenho comigo que ele é um garoto muito apaixonado muito apaixonado ele perprete ele fecha os olhos ele busca o céu ele traz o céu à terra ele conseguiu 177 pontos a música de Bruno e Marrone eu queria Murilo Andriato o segundo lugar da categoria chifreja agora a gente vai lá pra ele for a neta festa do Murilo recebendo o seu prêmio de 800 reais e mais troféu de participação Murilo Andriato 177 pontos parabéns Murilo a gente teve a maior alegria de receber do nosso palco viu primeiro lugar primeiríssimo lugar na categoria sertaneja 187 pontos foi alcançado pelo primeiro lugar muito ponto muito ponto na verdade eles tem uma voz maravilhosa e cantam muito gostei demais da apresentação deles não é de um arame não não é de um arame mas é de uma cidade vizinha que a gente gosta muito 187 pontos é da roça a alegria da roça alô veli 187 pontos para a música heróis sem medalhas de Salmo Viola e Thiago Lula e goioe parabéns a tudo vamos dar caldia de pé gente vamos lá recebendo o sete de 1.200 reais das mãos do prefeito Moacir Silva da Thais da Fundação Cultural e também do André Correia eu não sei se eu vou para a imporância ou para o Tô não sei se eu vou para a água eu irei para a festa parabéns a vocês parabéns que Deus abençoe lindo demais maravilhoso Thais muito bom muito bom parabéns a Deus muito bom prefeito gostou do resultado excelente muito profissionalismo imparcialidade e ganhou realmente que ele se destacou um pouco mais mas todos são vencedores todos os participantes merecem o nosso grande abraço e todos foram vitoriosos grande abraço a todos mesmo porque a diferença de pontos foi muito pequenininha de um para o outro e a gente está para agradecer a gente